E aí, tudo bem, aqui é o primeiro vídeo e estamos iniciando o episódio 14 da nossa série de TESI Driver 2 Então vamos lá agora comprar a nossa mansão, já estou aqui na mobiliária e vamos estar comprando a mansão agora Eu vou estar comprando a de 820 mil, que foi a que eu achei mais bacana, então vamos lá Essa aqui, não, essa aqui mesmo, essa aqui mesmo, exatamente, 820 mil Eu vou logo comprar, que eu tenho dinheiro pra caramba, eu tenho um milhão e meio, tá ótimo Comprei, vamos lá ver, ela vai me levar até lá pra me mostrar essa mega mansão muito da hora Vamos lá ver, olha lá, meu Audi TTS Copa ali atrás, olha só, olha só, coisa linda, hein Olha que ostentação, hein, é muita ostentação, hein, coisa linda essa mansão Olha lá, olha lá, agora sim, agora eu estou, ostentação total, realmente, estou muita ostentação Vou mostrar pra vocês, olha isso aqui, olha que decoração muito louca aqui, olha o que tem aqui Tem um home theater aqui também É, só falta a TV, né? É, é, home theater só falta a TV, né? Pra quê? Pra que mais? É, tem aqui os bagulhos, ó Ó, é, é, deve ser, vai saber que talvez é artefatos de decoração, vai, eu nem sei, nem sei desses bagulhos não Vamos pegar aqui, tem o nosso notebook, claro, vamos ver o que tem aqui Tem a info, ah, mi TDU, TDU Life, o que tem aqui? Mi TDU Life Ah não, não quero ir pro online não, não quero ir pro online, acho que é pra ir pro online, peraí Mi TDU Rose, que isso? Olha, eu nem sei o que eu estou fazendo Posso mudar, ah, eu posso mudar as cores, vou colocar esse escuro aqui, ó, fica mais bacana, ó Isso, comprei? Comprei Perfeito, vamos mudar as cores tudo aqui, ó Quero mudar isso aqui também, ó, quero colocar escura, não, assim não ficou legal, não Ó, aí ficou da hora, ó, vou mudar tudo, eu quero personalizar minha casa, olha que bonito tá ficando Eu vou personalizar a planta, não, a planta deixa sair mesmo, o que mais dá pra mudar? Aqui, dá pra mudar? Dá pra mudar o piso? Não, não, peraí, eu quero ver como é que fica Não, não dá pra ver como é que fica? Ah, tá, eu tô mudando aqui, ó, peraí, volta Eu tô mudando o piso aqui nessa parte, olha só que beleza, nem sabia que dava pra personalizar Até por dentro da casa, que bacana Olha, eu não sei qual é que fica mais bacana Apesar que esse aqui tá legal, vou trocar as cores das cadeiras, vai lá Não, vai deixar assim, ó, tem uma arquiteta que decorou minha casa Arquiteta não, sei lá Ah, a pessoa veio aqui e decorou minha casa Eu vou começar a mexer, eu vou acabar estragando a minha casa Ah não, olha só que beleza, tem ali um projetor ali em cima, ó Por isso que não tem TV aqui, ó Tem um projetor ali em cima Que bacana, tem um segundo piso Como é que faço pra chegar lá? Tem uma porta, porta trancada Que eu posso mudar de cor Aqui eu posso mexer no piso, só O que mais tem pra cá? Tá, vamos lá Tem aqui minha academia também, olha só que beleza Tem academia, eu não posso mexer em nada Não dá pra usar os bagulhos também, não Agora estou aqui na minha garagem Pra vocês verem o tamanho desse negócio Olha só o tamanho dessa garagem Nossa, cabe muitos carros aqui O que que tem aqui? Tem minha lista de carros, não tem nenhum carro Isso, tem minha lista de carros aqui Só que não tem nenhum estacionado nessa garagem Então tá aí, olha só O tamanho, tem até plantas aqui Eu tenho um negócio plantado dentro da garagem Tem aqui um elevador de carros também Realmente ostentação total Deixa eu voltar pra minha casa Que até demora pra caminhar nesse negócio Não posso correr? Não, não posso correr E vamos tá indo agora lá comprar uma Ferrari Sim, vamos tá comprando a Ferrari Até me perco aqui na garagem É muito grande esse negócio Vamos tá comprando a Ferrari Que vai ser da hora, ostentação ainda mais Então vamos lá, vamos lá comprar uma Ferrari Vamos lá na concessionária, claro Como é que é a saída? Deve ser a saída aqui Eu espero que essa aqui seja a saída Aí, olha só Coisa da hora, coisa bonita De boa Saindo de casa Olha, é muita ostentação, hein Eu nem sei onde é que eu tô morando Tô morando acho que longe de tudo Mas é ostentação Olha só o caminho pra sair da minha casa Caramba, que da hora, hein Nossa, eu moro aonde? Eu nem na cidade eu moro Eu moro longe pra cidade Mas mesmo assim, eu tenho uma casa Ostentação Não preciso morar na cidade, não Vamos lá pra concessionária, então Vamos se teletransportar lá pra concessionária Da Ferrari Deixa eu achar aqui, concessionárias Vamos lá, Ferrari Cadê a Ferrari por aqui? Tá aqui, ó Ferrari, vamos lá comprar uma Ferrari Pra sair ainda mais ostentation Pra sair ainda mais ostentação Vai ser da hora esse negócio Aí, ó Eita, nós Não, não, tá aqui mesmo Essa aqui mesmo Pensei que eu tivesse vindo na errada Mas essa concessionária eu nunca tinha vindo Primeira vez que eu venho nessa concessionária Comprar essa aqui, ó Um clássico Não, essa aqui Não, não Essa aqui não Não, mas cadê as outras Ferrarias? Eu tô na concessionária errada Olha que bacana Até o carro Esse aqui eu tenho Não sei o que que tá fazendo aqui nessa concessionária Ah, tem a É da Ferrari E da Lance aqui também Mas não Oi, tudo bem com você? Eu quero ir na outra concessionária Que essa aqui não é Que eu quero comprar a Ferrari Eu quero ir na principal lá Que tem todas as Ferraris Já que eu nem sei Ah, essa aqui Essa aqui eu tava Tá essa aqui Exatamente Essa aqui é exclusiva da Ferrari Aí tem todas as Ferraris lá Então vamos pra ela mesmo Aí, agora sim Agora nós chegamos lá Vamos comprar a Ferrari da hora Eu tava pensando em comprar essa aqui De 675 mil Porém é muito difícil de dirigir esse negócio Então eu vou comprar Essa aqui É conversível? Não, não é conversível Mas deixa eu dar uma olhada por dentro Vamos lá Só dar uma aqui Entrar no carro Ó, o ronquinho é da hora, hein Não, eu quero pegar Acho que uma conversiva É muito mais ostentação Ou aquela lá Aquela lá é da hora também, hein Essa aqui, hein Ó, essa aqui é bacana também Só 200 e poucos mil Deixa eu ver o ronco Ah, o ronco é o mesmo Tá, não Vou pegar a conversiva, vai Eu vou pegar primeiramente Uma conversiva Vai sobrar um dinheiro ainda Depois eu compro outra coisa Vamos lá Primeiramente vamos comprar A conversiva logo Pra ficar com um pouco de dinheiro Perfeito Eu vou Posso mudar as rodas Não, não posso mudar Só essa, beleza Então dá um ok A cor Não, cor de Ferrari é vermelho, né Cor de Ferrari é vermelho Não tem E aqui por dentro Também não tem como mudar a cor Perfeito Então, quero comprar Sim Olha só Ostentação agora Conversível Que da hora, hein Agora sim Agora temos ostentação total Vamos lá pra uma corrida Já estou aqui no objetivo E o aeroporto de Ibiza Sim Eu acho que agora estaremos voando Vamos estar entrando no aeroporto agora Olha, tem até um negocinho de táxi ali Vamos lá entrar no aeroporto Estão apresentando o programa dentro do aeroporto E ela ainda não mudou de roupa Ela nunca vai mudar de roupa É, estão fazendo a apresentação do programa Agora dentro do aeroporto Olha só que beleza Vamos lá então, galera Vamos lá Pra outro lugar A galera vai junto Ó, os caras nem Nem lavam a roupa Tipo, tem um cara ali com a roupa toda suja Tá ligado Nem lavar as roupas Os caras lavam Olha só que bacana Estamos voando Olha que bacana Ó, levantando O avião levantando o voo ali Mas é bacana Vamos começar a fazer corridas Em outra região agora Estamos chegando aqui no Havaí No aeroporto de Havaí Já desci do avião Legal que o avião tava pousando, tá ligado E eu já desci, tá ligado Eu desci antes do avião pousar Opa, começamos bem, hein Já tem um cara Ostentação total aí O que que vai acontecer? O que que vai acontecer? Olha, o cara já me deu o carro Nossa, esse carro aqui é muito louco Calma aí Não, é pro outro lado Tem que ir pro outro lado Olha, só Deixa eu trocar de câmera Ah tá, mas é mais lento que a Ferrari Para pegar velocidade Talvez seja mais rápido Mas de aceleração A minha Ferrari é mais rápida É, a minha Ferrari é mais rápida Que isso aqui de aceleração E já estamos em uma região Completamente diferente Olha só que da hora Quem é esse cara aí, será? Faça a mínima Não, esse cara sou eu Pera aí Não, esse cara não sou eu não Eu sou o que tá dirigindo, claro Mas era muito parecido comigo Olha onde fica o espelho do carro, cara Olha só onde é que fica o espelho Ah, vamos pisar aqui Estamos a 4.4 agora 4 quilômetros de distância do objetivo Ter uma peça de um carro Para achar por aqui Vamos achar então Aqui não deve ser tão difícil Deve ser por aqui Não, é pra cá Ali ó, tá ali Achei mais uma parte do Fusca Não, do Fusca não Isso aqui não é um Fusca não Ah, achei Nem sei que carro é esse aqui Mas eu achei um de 10 Eu tenho que achar mais 9 partes ainda Aí eu ganho esse carro Do Fusca Que eu estou procurando Eu já achei duas peças Mas vamos lá Vamos chegar nesse objetivo Para ver o que devemos fazer E aparentemente Suava aí Aqui também é uma região muito da hora Já vou logo estar querendo comprar Uma mansão ostentação Aqui também E de boa Vamos que vamos Opa, quase que eu bati ali Pera aí Deixa eu arrumar a câmera Agora sim Agora vamos pisar Vamos colocar velocidade rápida Nisso aqui Colocar velocidade alta Vamos lá Descobrir uma concessionária Não, pensei que fosse uma concessionária ali atrás Eita Puta nois E aí o que eu fiz aqui Pera aí Se eu voltar para a estrada Tem que aprender a dirigir esse negócio Agora sim Agora vamos pisar Agora estou aqui na minha casa Sim, eu deveria vir até aqui Onde que deve ser a minha casa Eu acho que o cara está me dando Esse local aqui para morar É bem provável que isso aqui Seja a minha casa aqui no Havaí Vou ter que comprar a mansão aqui também Vamos lá Deixa o cara falar Eu acho que essa aqui vai ser minha casa Sim, exatamente Essa aqui é minha casa Deixei a minha mansão Lá em Ibiza E vim morar aqui Mas é bacana também Uma casinha bacana O que tem aqui? Tem meio laptop Tem uma geladeira O que tem aqui colado? Não tem nada interessante Eita, pegando fogo aqui Está burleando, hein Vai pegar fogo no bagulho aqui Olha só O que é isso? O microondas aqui também Não está funcionando direito Está meio encardido aqui, né? Está sujo os bagulhos Está feia a coisa Tem a TV aqui também O que tem aqui fora? Aqui não é fora Aqui é o banheiro Claro, aqui é o banheiro Onde é que é a saída? Ali é a saída Olha, bonita a casinha aqui Casinha de boa Aqui tem o meu guarda-roupas Vamos sair Aqui é a garagem Nem é a saída, não Olha só A garagem é muito maior Que a casa, né? Todo sentido Muito maior a garagem Do que a casa Mas deixa eu sair Deixa eu sair lá pra fora Porque Aí, ó Agora eu tenho o carro Ah, eu estou com a minha Ferrari Olha só Trouxeram a minha Ferrari Que beleza Agora sim Vamos continuar os tentações Devemos ir pra onde agora? Que da hora Os caras trouxeram a minha Ferrari E agora eu vou tentar fugir da polícia Vai Vamos tentar fugir da polícia Agora com essa Ferrari Aqui a polícia Ó, bateu Bateu sem querer De boa Tipo, eles estão andando tranquilamente Aconteceu nada, ó Aconteceu nada E deu, tipo, uma batida violenta No carro da polícia Destruiu o carro Aconteceu nada Vamos, caramba Agora sim Agora deu Agora vai Foge, foge Eu tenho que me manter fugindo Por dois minutos e vinte e cinco Nossa, os caras vieram do nada Tá ligado Um monte de viatura Veio do nada Mas pega aqui Pega a de Ferrari Que eu quero ver Opa, tá fazendo barreira ali, hein Ó a barreira Ó, ó Você atravessou na frente aqui, ó Não pega, não pega não Não pega não Pega não Que aqui é pilotão de fuga Caramba, olha os carros da polícia, velho Que loucura, hein Vamos que vamos aqui, ó Não vai pegar não E tem muita viatura Tem a barreira ali na frente de novo Sim, tem a barreira Vou passar Vou passar ligeirão Aqui não pegou Passei que passei ligeiro, hein Caramba, é muito piloto Vamos que vamos Até que tô fugindo bem, ó Nossa Nossa, me ferrei Me ferrei É, realmente me ferrei Me ferrei, me ferrei, me ferrei Me ferrei, me ferrei, me ferrei, me ferrei Não fui algemado Ah, fui algemado Ah, os caras algemam o cara à distância Mas tudo bem Realmente fugir da polícia É uma policial, olha só Que isso, hein Olha só Coisa bonita, né Fui algemado Tive que pagar aí mil reais Acho que pra fiança Pra sair da cadeia Tudo certo Realmente fugir da polícia Nesse jogo aqui É uma coisa complicada E já devemos ter aqui Algum campeonato pra fazer O que que tem aqui? Tem carros usados Tá, eu não posso ir até lá Tem alguma coisa pra fazer? Vamos em campeonatos Deixa eu ir aqui Não tem nada Só tem alguns eventos Poucas coisas Mas não tem campeonato não Olha, eu nem sei O que que eu devo fazer aqui Ah, eu tenho que tirar a carteira Será? Vamos lá Vamos lá ver o que que tem pra fazer Na autoescola Será que tem alguma carteira diferente? Não, essa carteira aqui eu já fiz Até já tava nessa autoescola Lá em Ibiza Vamos ver Acho que eu não preciso fazer a carteira não Não tenho Ah, falta uma Não, falta Essa aqui eu não fiz ainda Eu tenho que fazer essa carteira? É isso? Vamos lá então Aparentemente eu não fiz a carteira Vamos lá dar início aqui A esse teste de carteira Fazer esses 4, 5 testes Pra gente tá podendo liberar A nossa carteira Aí, ok Vamos lá então Aí, 3, 2, 1 Foi E sai patinando demais Que? Nossa, que carro que patina Mas foi Temos que passar aí por 12 checkpoints Já tô ligeiro demais E tem penalidade também Nossa Nossa, o que que é isso, hein? Mas o que que é isso? Que carro que sai de traseira Caramba Eu nem vou conseguir mais Já deve estar muito atrasado 3 minutos 3 segundos atrasado Olha o carro, caramba Nossa, mas que seguro Esse carro de que jeito? Que loucura Que carro que sai de traseira Nossa, mas que carro Que sai de traseira Vamos lá Vamos tentar Até botei na câmera de fora Daqui pra vocês verem Como que o carro sai de traseira Aí, tô levando penalidade Eu não vou conseguir Olha só o carro, ó Na curva normal O carro já se vai Nossa Esse carro aqui é pra fazer zerinho Tá ligado? Você compra um carro Nesses aqui Só pra fazer zerinho Tá ligado? Olha, olha só Mas que que é isso? Que jeito que eu quero Mandar com um carro desses aqui? Nossa, eu sou muito ruim Dirigindo esses carros Olha só Não para na pista Caramba É, realmente É uma complicação imensa Você tá dirigindo Esse carro aqui Vai ser muito complicado Eu tá fazendo essa carteira Olha, vai conseguir segurar Um carro desse na pista Mas eu vou finalizando Esse vídeo por aqui também Espero que vocês tenham gostado Dê aquele like no vídeo Pra ajudar Só no seu like Você me ajuda bastante Confira na descrição E a playlist da série Se você ainda não viu Algum episódio da série Dá uma conferida na playlist E confira os outros episódios E se ainda não estiver inscrito no canal Inscreva-se Pra estar recebendo os próximos vídeos Então, é isso aí Noi só Não tem como fazer curva o carro O carro é fazer zerinho Tá ligado? Vou comprar um carro desse aqui Só pra fazer zerinho Só zerinho 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 Olha só Zerinho faz perfeito Olha só O carro é da hora Porém Só sei fazer zerinho com o carro Fazendo zerinho No teste de autoescola Que isso Mas então Agora sim Pro Rebracer E Tchau